Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ó, mano, tem um zoomzinho aqui, ó. Um zoom pra cima, um zoom pra baixo. Move a câmera right. Use. Não, dá um F5 aí. Dá um F5 aí, pessoal. É que da hora, mano, vai fazendo água, mano. Sei lá, deixa eu ver o que quer. Um resultado de queima de madeira. Da hora, mano. Move item. Um F5. Aí sim, olha lá. Um mergulhoso me pagou todas as suas possuições. Uma garrafa de couro na água de equipamento. Cri um equipamento de garrafa de couro. Coloque água em uma garrafa. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar essa madeira de volta. Bom, vamos lá. Se a gente construir... Ah, agora dá pra construir o Walker. Construir. Aí. Oxe, eu tenho que colocar em qualquer lugar aqui. Precisando do quê? Fibra, mano. Nossa, aí você coloca o bagulho ali, ó. Tá ligado? Olha que interessante. Isso. Igualzinho, cara. Quer dizer, aí... Nessa situação, a gente já tem que ir pra um lugar onde tem muito item, né? Que nem, ó. Isso. Isso, acabar com a... Com a... Não sei o que, amazônica lá. Não, ozônio, né? Ô, demônio. Guarda batendo em mim, velho. Oxe. Saquear o peru. Né, mano? Tá aqui, ó. Saquear o peru. Ah. Aí sim, hein, velho. E a cremosa? Tá lá ainda? É, mano. Tem que falar com a cremosa, velho. É, foda mesmo. Oxe, eu já montei já, mano? Não quero usar. Eu quero terminar aqui, mano. Agora sim. Vamos ver qual é que é. Mano, isso tá legal, velho. Deixa eu mudar a câmera aqui só pra ver Só que você viu que consome estamina, né? Tem que criar e colocar aqui dentro, é isso? Como é que faz isso aí? Eita, rapaz, é a zika, né, mano? Você começar a jogar um jogo assim, ó Bom, vamos lá Place, cancel, rotate, ó, dá pra rodar Cyclone, rotate, low, não sei o que Deixa eu ver se o Julio colocou aí Sobe em cima dele e coloca Ah, aí, ó, aí, ó Place Vamos lá Place, beleza Tem até uma cozinha aí, né? E agora? Valeu aí, Julio, valeu, cara Você tá dando um salve aí pra nós, da hora, hein, mano Valeu mesmo O pai vai lá fazer, né? O pai vai querer, o pai lá vai Ó, os fragmentos de Walker Deve ser isso aqui, não é? Tem uns par de item aqui em cima, pelo jeito, ó Quem? Ó, aí sim, mano Aquela que extrema lá, ó Demorou Não, mas é, aí, aí qualquer coisa amanhã não entra, pra ver Não custa, né? Nossa, rapaz, falar pra você é que o negócio aqui tá... é chique, cara Gostei do... do... do jogo, mano Pelo jeitão que ele é, tá ligado? Agora só tem mais... Só tem eu e mais um assistindo a live Então eu vou parar agora, aproveitar que eu vou tomar um café Vamos ver qual é que é Vou encostar... e se eu deixar o meu Walker aqui, será que o pessoal rouba, destrói? Deixa eu encostadinho aqui pra ver E o jogo deve ser... deve ser... sei lá, cara, olha aí Esse aqui é um Walker, ó Nossa, valeu a pena, cara, joguinho top Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma cama Ah, o seu filho? Ah, o seu filho? Vamos ver que a cama era aqui, né? Ah 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 não deixa por eu acho que é por causa de coisa da hora cara a hora mesmo o walker aqui estacionado de boa bastante lugar pra explorada um mundo gigantesco antes eu ver os drop ele só não tem um esquema que pra gente tipo abrir o mapa tá ligado certinho é eu tô tentando a quenta que a tá beleza faz um achei até um lugar de cama é que eu coloquei tem mais alguns pontos na viquei o mapa não deixa tipo você sabe tipo marcar o ponto sabe seria interessante ponto de interesse tá ligado deixa eu ver que drop item use op drop com firme navigate ela não deixa suíte painel vamos ver aqui tá beleza suíte painel center zoom navigate ah tá tem a navigate que a walkers ó dá pra marcar o ponto aqui ó que eu quero é tipo onde 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 tem mais assim a walker no caso é o meu walker né entendi tá dá pra ir testando as coisas aqui né meu mexendo aqui mexendo ali bom vou finalizar a live espero que vocês tenham gostado dessa live cara a gente fez aí um joguinho novo de sobrevivência que eu achei muito interessante muito top mesmo valeu a pena nós é a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto